Olá pessoal, o nosso bate-papo dessa semana é com o seu Adel Aurani. O seu Adel é conhecido por muitos de nós, tem muita história para contar, que eu tenho certeza que hoje não será o tempo suficiente para nós pegarmos parte do conhecimento do seu Adel. E o nosso programa você assiste através do canal 10 da Cabo Mix, ou através do site www.duvaletv.com.br, ou no Youtube, youtube.com.duvaletv Avaré. E o nosso programa você pode ouvir também aos domingos através da Eduvale FM 104.3. Aguarde que eu tenho certeza que nós iremos aprender muito com esse bate-papo, seu Adel. Programa Direito e Cidadania, oferecimento Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara, leve com você.